Você assistiu? Eu também não. Eu estava trabalhando. Eu assisti o outro, o outro é o Transylvania 2. Vai ter, você vai assistir no cinema o filme, aquele que a gente assistiu lá? Mas como ela falava? Não falava esse filme, ela falava. Vamos assistir o Labirinto? Eu. Vai ter que pôr o óculos, que é 3D. Deixa eu ver. Oi? Que linda! Está parecendo a filha do professor, o inspetor Budiganga. Deixa eu ver. Olha lá, nossa patia. Cuidado, Malu. Mas o que é isso, gente? Jogo de corpo. Não importa, não importa. Não, não. Eu não estou chegando na tranquilidade, ó. Parece uma polícia de 3D. Parece a filha do inspetor Budiganga. Olha que linda. Vai ver assim, ó. E o índio que tacou. Vai encontrar a luz. Você gostou, Lívia, do chapéu? Só tinha um vendendo. É lindo esse chapéu. Eu comprei porque a Malu tem o cabelo ruim, né? Olha o respeito dela. Não é ruim, hein? Ah, ela falou que não é ruim, ela falou ruim, é lindo. Olha! Olha! Meu irmão, meu irmão. Gente, tem um cabelo de xereca de oriental, pra vocês não ter noção. Xereca de oriental é o cabelo dele. Xereca de oriental. É um cabelo xereca de oriental, é assim. Você pode dormir dentro do condicionador que ele vai ficar seco. Vai ficar seco, né? Aí, o pai dele foi no médico, fazer exames, né? Como é que tá meu filho, exames de sangue, exames de urina, cocô. Aí ele pôs as mãos assim no braço e perguntou pra médica. Doutora, mais uma questão. Por que o cabelo do meu filho está ruim? A médica assinando o meu prazer. Porque o cabelo do senhor também é ruim, continua escondendo. Porra, que caralho é esse que você tá me perguntando? Doutora, por que o cabelo do meu filho está um cabelo de chama? Porque o cabelo do senhor é um crioulo. Ele desligou, eu continuo escondendo. Tô gravando, tô gravando. Que vídeo lindo. É o melhor vídeo de todos, esse. Eu chego lá com Black Power. Doutora, por que o meu filho tem esse microfone na cabeça? Bolota! Ah, fui lá e... A mãozinha, a mãozinha dela. Ai, que bonitinho. Quem que é linda? Que bonita. Quem é menina? Quem tem pé? Quem tem mão? Quem é fedida? Prendeu! Deixa eu arrumar o seu chapéu bonito, vem cá, assim, ó. Tocaram, salão. Oi, o Sniper. Peraí. Ah, orelhinha não! Essa música do diabo. Essa música do diabo. Do capeta! Diabo não! Capeta! Parecia uma boda. Ai, não, gente. Não sei o que faz mal pro coração. A Choo Rihanna ontem. Não, não assisti nada. É hoje? Não sabia. É hoje? Não sabia. É hoje? Eu assisti ontem ao vivo. A Choo Rihanna foi no Rock in Rio? Ela se foi ou só? Foi a escola? Foi ontem. Ela tava vestida de capa de chuva. Ela também tá em todas, hein? Hoje é Kate Perry. Kate Perry foi lá perto do meu trabalho. Nossa, acho que a Kate Perry parece com você. Nossa, obrigada. Com 90 quilos a menos e é uma péssima. 97. Eu sou o Diogo. Deixa o papai correr. Você é o marido dela? Eu não sei quem é quem. Não sei quem é quem. Eu tô falando. Obrigada. Não tem nada a ver, mas muito obrigado. Igualzinha, Vivi. Igualzinha. Foi jogar lá? Caiu? Caiu lá embaixo? Eu não sei quem é quem, quem parece, mas eu sei quem parece é uma pessoa muito. Vem aqui também. Aí, ó. Vem. Aí, ó. Vem. Cozinha também essa menina. Eu pego o boné, ela já começa. Eu não sei quem parece e quem é aqui, tá? Tanto, faz a... Ô, Tanto, você põe o boné pra trás e abre a porta e fica assim, ó. Sai um pouquinho só, Tanto. E faz uma vez, né? Ela vai parar um filho aí. Olha aí, ó. Vai que porra. Tô só no saco. Tami, só uma vez. O papaizinho tá bem, ó, né? Não, eu vou falar pra ela, ó. Ô, Tami, faz pra gente. Não, o que mano faz aqui? Grava, por só no Insta. Vamos guardar. Vamos por esse Snapchat. Tami. Uma vez só, Tami. E o seu amigo, seu cara que bate a roda mais um. Nela? Quem bate a roda, né? Seu amigo parece o cara que bate a roda. Carlinhos Brau. O que que bate a roda? É igualzinho. Quem bate a roda? É bate-roda, né? É bate-roda. É bate-roda. É bate-roda. Vai, vai, vai. Vai assistir mais um ano. É um ano. O amigo do Cícero parece um Carlinhos Brau. Nossa. Filha, filha. A Mamã tá ajudando. O macaco nem chegou a gente, né? O macaco também.